Senhoras e senhores, olha o Musão com a taça da Copa do Mundo, velho. O Brasil 9 de Real foi eliminado pra Croácia, mas a gente não vai mencionar sobre Copa do Mundo aqui, tá? Eu já sofri demais, você já sofreu demais, mas o bom é que o Musão ganhou com o melhor jogador do torneio. E agora, como começo de temporada, nos restam apenas algumas coisas pra gente decidir, velho. Devemos ou não sair do time do Atlético de Madrid? A agenda 3 excelentes fecha dia 31 e você vai deixar agora nos comentários o que eu devo fazer, velho. Musão atualmente tem 25 anos, over 96, um dos melhores jogadores do mundo e eu espero que continue assim. Sendo bem sincero, mano, eu acho, minha opinião, que a gente está num dos melhores, se não o melhor time do mundo, tá? Então tem o Musão, tem o Black Over 91, o João Félix, tem o Ronald Araújo que acabou de chegar, temos o Buciala, o Ximei. Cara, a gente tá com um time absurdo e vai ser difícil a gente chegar em outro elenco com essa mesma qualidade. Agora, tudo pode acontecer, tá ligado? O que não cessa é somente avançar a data, simular aqui na pré-temporada e esperar pra ver se chega alguma coisa. O time resolveu colocar a gente na lista de transferência. Estamos oficialmente liberados pra receber oferta. Como eu disse, não é certeira que eu vá fechar alguma coisa, mas já surgiram boatos, velho. E eu vou fazer o seguinte, é... eu vou fazer uma reunião pra acalmar os ânimos e falar, calma, rapaziada, não tem nada concreto ainda não. Mas enquanto a gente não recebe oferta nem nada, a gente tem a final agora da Supercopa da UEFA contra o Sport que ganhou a Europa League. Nada é melhor que começar a temporada ganhando o título, mano, e é isso que a gente vai buscar. Ó, esse negócio que eu gosto muito nesse tipo de jogo é esse... o placar. Mano, esse placar é lindo. Dá um zoom, galera, edição. Olha aí que coisa bonita. Já vem o Musão chegando. Vai pra cima, já viu a possibilidade do passe lá na ponta. Jogadores novos, mas o Musão vem com muita categoria. Passe pro meio. Muciala protegeu, chutou em cima da defesa. Boa chegada, hein, no Musão. Tem espaço de longe. Já viu lá na ponta. Trabalha legal. De pé em pé botou na frente o Ximém. Vai sobrar. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol, golaço do Atlético de Madrid. Jogou o Félix pra abrir o marcador. Foi botando pressão, foi tentando sonhar, foi tentando enxergar. E aí o João chega finalizando muito bem. Tava bem posicionado, hein, 1x0. Ai, 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 pra fora, Edwards. Perde o gol, Sporting. Chega muito bem, que chance, ó. Que chance, velho. Nuno. Olha o passe pra Sotriz. Musão na marcação. Aqui não. Foi cercando, foi cercando. Olha a saída dela, que pedalada. O Musão vem, corta dois. Ah, ia cortar o terceiro. Mas, ó, o jogo do pai tá muito bom esse ano, hein. Musia lá. Olha a inversão de jogo pro Mu. De primeira pra matar a defesa. Na frente. Olha aí, que linda trabalhada. Gol! Gol do Atlético. Dois, dois, dois pro Madrid. Numa trabalhada. Mano, esse time eu não sei não, rapaziada. Vamos ser honestos e sinceros aqui. Dificilmente a gente vai achar um time melhor que esse, velho. Ai, ai, ai. Olha aí. Pra bater e doblar. Que a bola desviou. Ele foi rápido pra voltar pro lance. Nossa. Deixou no chão. Olha o Musão. Mais uma pedalada sensacional. Vem avançando. Bola, boa, boa, boa. Bola! Esse ano é nosso, cara. Esse ano é nosso. Esse ano tem que ser do Atlético de Madrid de novo. Cara, se manter o elenco, se ninguém for vendido, não tem time pra bater de frente. Na minha humilde opinião, não tem. Olha aqui como o Musão fez. Desconsertou a defesa dos caras. E que golaço do time, hein, mano. Tão bem servido, velho. E vem de novo o homem. Ele gosta demais de descer por essa ponta. Vem avançando. Vão dando espaço. Ele vai cortando o primeiro. Olha o Musão aí. Põe pra cima do segundo. Marcação. Veio junto. Ele consegue o passo pra trás. Trabalhou. Pra batida sobrou. 4-0! É o que nós temos pra hoje. Olha o homem. Que corte é esse? Que jogada. Que jogada. Avançou. Achou! Pra fora, João! Inacreditável! Vem de novo, hein. Gosto dessa condução dele de perto do corpo, ó. Nossa, deram espaço que a gente precisava! Tem que ter um dele pra ser coroado! 5! Vem! Vem! Vem que o pai tá aqui, ó. Vocês sabem meu nome! Vocês sabem quem eu sou! Camisa 10! Bora! É o Musão! É que se falar em camisa 10 é complicado porque tem dois, né? Mas é o camisa 10 e cabelinho loiro. Bora, cara! Mais uma arrancada do Mu. Será que pega na corrida, cara? Com 90 minutos. Olha o que ele vai fazendo, velho. Com 90 minutos o cara tem que parar na falta. E o juizão prefere acabar! É campeão! E é claro que começar a temporada assim já mostra a força do nosso time, cara. Que título sem contestação o melhor time da Europa. Vamos falar em dinheiro? Será que alguém vai ter a disponibilidade de pagar 235 milhões pra cima pela gente, cara? A La Liga já tá pra começar e nada de oferta ainda pipocar. Só sei que tem jogador novo chegando e é o Silva. Que Silva! Alguns times já começaram a jogar a La Liga e a gente já tem o primeiro artilheiro da competição. Em uma partida o Moreno fez dois gols e ele vai liderando aqui pro Real Sociedad. E falando nisso, o artilheiro da competição é o Vidya Real, segundo o Atlético de Bilbao, Cadiz, Barcelona e Real Madrid também junto ali. Bora começar a Copa de Direito contra o Sassuna? Lembrando que desde lá da Copa do Mundo a gente tem que jogar no New Ultimate em todos os jogos. Inclusive nesse que passou que a gente meteu 5x0, mano. E contra o Sassuna é a mesma coisa. Vamos ver se a gente vai continuar bem. Cara, o Musiala pegando na direita é uma boa ideia, tá? Eu gosto do Carrasco, mas já acho ele muito velho. E a bola vem sendo lançada! Nossa, cara! Que isso, escanteio pra eles! O Oblak não esperava essa não, mano. O cara foi bem demais. Vamos, Musiala. Boa! Que bolaça! Contra-ataque! Ancara a Mu! É aquele jeito que você gosta, Muzão. Encara a defesa adversário, ó. Encara o cara, ó. Pedalou! Meu Deus, que coisa feia, velho. Cara, que roubada de bola! É só cruzar! Olha o João! Olha eu aqui! Pro João Félix! Tá lá! 1x0 pra cima deles! João Félix! O homem é bravo, mano. Que roubada de bola colorente que roubou. Jogadaça. Olha que driblaço do homem! Ancaramu! Tô com saudade do Ancaramu, mano. Vai daí, Muzão! Vai daí, Muzão! Ah! Caramba! Chute forte assim, a gente até que vai. Mas não é muito nossa praia, né? Hum! Na Zedoc! E tem goleiro! Bora, Oblak! Eliote! Olha, chegaram. Passa pra trás! Oblak! Aí foi milagroso! Aí foi bom demais! E o Muzão vai sim, bora! Tenho medo de simulação, mas vou simular. E o Atlético de Madrid vence por 2x1. Quase a gente se complica. Mas, de fato, não foi a estreia que eu tava esperando aqui na La Liga, velho. Muito abaixo da média, perdi bastante pontos com o professor e tô ali no risco pra gente continuar no time principal. Agora, a gente precisa ver quem é aquele Silva que chegou no time, né? Os caras contrataram um tal de Silva. Quem é esse cara? Zagueiro A Silva, Antônio Silva, português, de 22 anos, sobre 80. Jovem, promessa, gostei. Não é possível. Real Madrid oferece 347 milhões pelo Muzão. Se isso acontecer de fato, mano, a gente terá um trio histórico no Real Madrid, cara. Com o Lucas Cordeiro, Muzão e Dedeco. Imagine esse trio jogando junto. Rapaz! Pra quem não sabe do que eu tô falando, esses outros dois youtubers também fazem modo carreira jogador e os dois tão jogando no Real Madrid, velho. E o Real Madrid, pra quem não lembra, tá sendo muito contestado aqui no modo carreira, porque não tem jogado muito bem, caiu na paz de grupos da Champions, foi jogar a Europa League, tá? Cara, os caras tão tentando passar pra uma reestruturação. E realmente, nossa, o salário é gigante. 775 mil por semana. Velho! Tá, vamos lá, rapaziada. Real Madrid é o sonho de todo mundo estar jogando. Mas eu trocar Atlético de Madrid pelo maior rival, Real Madrid, não faz sentido. Além do mais, como eu falei pra vocês, temos outros dois youtubers já jogando lá. E como, na minha humilde opinião, o Atlético de Madrid tá com um time muito mais forte, dói no meu coração porque eu gosto mais do Real Madrid. Mas, cara, a gente é Atlético, né, cara? Não tem jeito. Recusar. Papo sincero aqui, velho. Eu gostaria de ver até onde esse time vai. A não ser que seja uma proposta, não sei, que me fale assim, mano, eu preciso jogar nesse time, tá ligado? Eu quero conquistar mais uma Champions na sequência, ser bicampeão na Champions, dois anos seguidos. E eu acho que a nossa melhor opção, se o time não for embora, é esse, cara. O time tá entrosado, o Ximenta jogando muito, o João Félix, o Mucialá. O que que joga esse Mucialá? Joga demais. Nazaga, o Araújo jogando muito, o Oblak no gol. Cara, eu sou pirado nesse time. Esse time é muito forte. Deixa aqui nos comentários se você tem algum time que você acha que eu devo jogar. Ou alguma liga. Eu, talvez, ainda queira encerrar minha carreira, pô, jogando numa liga italiana, por exemplo. Fazendo uma trajetória bem parecida com o do Cristiano Ronaldo, né? A gente pegar um Milan, uma Internacional, e tentar fazer esses times de volta serem campeões, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos enfrentar o time do Real Betis. Nossa, que bolaça nas costas. Bom, Araújo, é que eu tô falando desse cara aí, mano. Ele joga muita bola, mano. E veio o Musão pro contra-golpe. Vem tentando puxar a defesa adversária. Já lançou na frente, achou o João Félix, que trabalhada. Oxi, cara, cara, que o goleiro deixou de calcanhar, eu não pedi. Não, era soltar a bomba. Gabriel Verão! Pra fora! Rice! Quase! Olha a arrancada. Eu gosto dessa arrancada aqui pelo meinho, ó. Adoro esse tipo de arrancada ali no meio, cara. Vamos, passe pra trás. Vai bater daquele jeito, Musão. Segurou, prendeu. Lançou por cima. Que visão de jogo! Trabalhada sensacional. Na entrada grandeira agora. Tocou pra Goretzka. Esse time tá jogando o fino da bola. O Musão viu. Lançamento pra fora! O Bono defendeu! Que defesaça do goleiro do Real Betis, cara. Daí, Musão. Com espaço. Do jeitinho que você gosta! Ah, muito em cima. Tá puto, hein? Trabalhadinha sensacional, hein, paizão? Boa bola. João Félix arrancou. No meio da defesa, só bater! Nossa! E o Bono faz outra grande defesa. O meu adversário é muito bem fechado, cara. Tá muito bem fechado. Mas pode ser a Brecht que ele precisava, ó. Lançamento bom pro meio! Bono! Cara, eu queria que o Shimei chutasse essa bola, velho. Cara, bolaça. Ô, louco, mano. Olha esse time, velho. Para, cara. Esses caras são muito chatos pra jogar contra. Cabel Verão na frente! Ai, tava impedido. Bora, Musão. Hora da arrancada, irmão. Olha aí, ó. Linda a bola. É agora, time. Linda! Eu vou passar. Deixa o cara fechar ou chuta. Vamos! Vamos! Shimei! Camisa 10. Eu vou trocar minha camiseta 10, rapaziada. Eu prometo, eu prometo, velho. Vamos lá! E o jogo acaba 1x0. Gol chorado. É, e novamente eu não fiz um bom jogo, rapaziada. Tem sido bem abaixo da média esse nosso começo aqui na La Liga. Agora não cestam somente mais 6 dias, é isso, né? 5 dias pra acabar a janela transferência. E como o episódio de hoje eu quero deixar pra saber a opinião de vocês, se eu saio ou fico, eu vou encerrar por aqui. Então, ó, comenta aqui embaixo e até o próximo.